Uma das coisas mais frustrantes que acontece com um líder 360 é ele pedir pra alguém fazer alguma coisa e essa pessoa fala assim, ah, sou eu que tenho que fazer isso? Fala líder, seja bem-vindo, eu não sei se você já passou por essa situação. Eu vivi isso algumas vezes e vejo muitas vezes nas corporações as pessoas deixando de fazer as coisas e deixando pra trás grandes oportunidades. Líderes 360 muitas vezes são julgados porque eles entram em ação e começam a executar muitas coisas. Por que os líderes fazem isso? Porque quando eu tô liderando as pessoas e eu peço alguma coisa que talvez não esteja dentro do escopo da descrição do que ela tem que fazer, eu tenho uma expectativa de que essa pessoa entenda que isso é pro bem da corporação, pro bem do crescimento da organização. Mas nem sempre isso é visto. E o que ele faz? Ele vai lá e executa. Ele vai lá e faz. Líderes 360, eles não estão ali questionando se é pra mim, se não é. Ele simplesmente olha o todo e vê. Isso faz bem pra organização? Isso tá dentro dos meus valores? Essa prática não corrompe nenhum valor meu? Não. Então eu entro em ação. Eu vou lá e faço. Um líder 360, ele tem clareza de que o objetivo é muito maior do que o papel em si. Por isso que ele entra em ação. Ele passa a executar, às vezes tem dois pontos. Pode ser que ficar executando muito e não delegar, traga ele uma micro-operação e deixa de gerir as pessoas que estão ao seu redor. Líder 360, você precisa ter clareza e poder influenciar positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo disso, eu conheci alguns líderes de RH, especialmente uma pessoa que eu conheci que ela foi gerente de RH de uma multinacional. Ela saía da sua sala, ela ia andar pela indústria, ela passava por todos os setores, ela trocava ideias com os colaboradores, ela ouvia os colaboradores, ela entrava em ação. E sabe o que foi mais interessante? Ela construiu um legado que assim que ela saiu dessa empresa, a pessoa que a substituiu interinamente fez tão bem quanto ela. Um líder 360, ele precisa ter clareza que as ações dele impactam positivamente nos seus sucessores. E essa pessoa entrou interinamente e ela fez acontecer com um resultado ainda maior, desenvolvendo as pessoas, trazendo capacitação. em momentos de feedback duros às vezes, ela entrou em ação, trouxe o feedback, trouxe o ensinamento pra pessoa. A pessoa foi desenvolvida tecnicamente, trouxe resultados, lucratividade pra empresa. E ela foi assim até a conclusão desse processo. Líderes 360, eles estão conectados e atentos a tudo que tá acontecendo ao seu redor, trazendo aprendizados e colocando isso em prática na sua vida, na sua carreira, na sua gestão. Isso é fácil de fazer. Isso é simples de fazer. Isso traz altos resultados. Líderes 360 executam tarefas que não cabem a eles. Um outro exemplo disso, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas eu ouvi essa história que saiu dos portões da empresa. Uma pessoa muito querida também, que pegou esse legado de aprendizado e ensinamento e viu que um colaborador não estava vindo trabalhar. Ela foi até a casa dele, bater na porta pra saber o que tava acontecendo. Ou seja, cabia a ela ter que fazer isso? Não. Mas ela foi fazer. Ela foi buscar entrar em ação pra transformar o ambiente em que ela vive. Líder 360, o que você faz que não cabe a você pelo bem da organização, pelo crescimento da sua equipe? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo e eu te vejo amanhã com a última sacada de um Líder 360 que faz a coisa acontecer. Um Líder 360 que não espera as coisas caírem na mão, mas faz a sua carreira acontecer. E no vídeo de amanhã nós vamos falar sobre Líder 360 assumem a responsabilidade por suas responsabilidades. Até amanhã.